Aquela zoeira do Gabriel Neves com o Roger Guedes por conta de uma declaração que ele deu antes do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Eu sou o Brown, me segue aí que tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. O Roger Guedes falou o seguinte, né, cara, numa entrevista ao Sport TV, quando ele se desligou do Corinthians, quando ele se transferiu pro futebol do Qatar, né, pro Al-Hayam, falando que ele tentou ficar para o jogo da final, mas não conseguiu, tentei ficar para o jogo da final, mas a janela fecha dia 18. Só que o Corinthians não tinha passado ainda, né? E aí o Gabriel Neves mandou, boa noite, bom que não ficou pra jogar a final. Brincadeira, só paz. É, meu irmão, tem que aguentar, não tem jeito.